Bom dia pessoal, bom dia, bom dia Bom dia a todos aí do canal JG Hidráulica Todos os meus inscritos aí né Um abraço aí a todos E hoje vim aqui pessoal Pra tá mostrando como eu tinha prometido Eu não lembro direito quem foi a pessoa Mas me pediu que eu tinha feito o chuveiro O chuveiro de conexões de BBC Eu coloquei lá no vídeo Como fazer o chuveiro de BBC De tubo de BBC E aí esse senhor Eu não lembro o nome dele, desculpa aí Me pediu pra mim Falou que eu não liguei o chuveiro né Pra ele ver Então eu quero Tá mostrando pra ele agora como eu tinha prometido Mostrar pra ele Ele funcionando Aqui Na prática né Lá eu fiz o chuveiro E Vou tá mostrando aqui agora O meu aqui Na prática Funcionando Vamos lá Abri aqui o registro Isso aqui é na minha área de serviço Deixa eu tá mostrando pra vocês aqui Ele é bem forte Ele é bem forte Olha aí Diretamente da caixa d'água A caixa d'água lá em cima E ele é logo aqui E é bastante forte Desliguei Ele é muito forte Muito bom mesmo Né Tem um vídeo lá Pra quem Está vendo aí Tem um vídeo aí no canal Mostrando É passo a passo Como fazer esse chuveiro E aqueles que quiserem fazer Né Fica à vontade Comenta lá Se ficou bom Se gostou ou não Né Mas Ficou um serviço bacana Muito bom Beleza E é isso aí Por hoje É isso aí Que eu tenho pra falar É mostrando como O funcionamento do chuveiro Né Que eu fiz Ó Isso aqui é um chuveiro Mais pra Pra área de churrasco Pra área de serviço Né Pra sítio também Chácara Né Se você quer fazer um negócio diferente Você coloca lá Né Não chuveiro pra banheiro Pra dentro do banheiro Porque é um chuveiro frio Água fria Né Não chuveiro elétrico Então Ele é mais apropriado Pra chácara Né Aquelas áreas de serviço Área de churrasco Piscinas também Ele é um chuveiro muito bom Ele é bastante água Tem bastante água Beleza Então é isso aí Por hoje é isso Desde já Eu agradeço a todos aí Inscritos no meu canal aí Todos aqueles também que Sempre estão vendo aí Meus vídeos Estão curtindo aí Né E um abraço a todos E até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau